Ainda bem que esses foguinhos dela Consegue preservar eles aqui Ah mano, não, eu não vou morrer aqui, né Não, eu me recuso Não, se eu morrer nessa parte A live acabou, quero nem saber Não, 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 não Não, 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 não Eu me recuso É isso aí, acabou Acabou a live, gente, acabou Eu me recuso Pela minha saúde Ah, brincadeira, rapaz Brincadeira, vamos jogar mais um pouquinho, vai Agora eu só tô pegando run zoada aqui Nesse modo, velho Fora de sério, cara Deixa eu ver aqui O que a gente não faz pra conseguir pegar uma chave nesse jogo, né, velho Opa Opa Acho Que as coisas melhoraram um pouco Pra eu poder garantir melhor a minha run Mas sei lá, velho Nossa, velho, vai dar material pra caramba editar isso aqui O foda é que essa semana, mano, como eu trabalho Isso é meio tenso pra ver se eu consigo editar alguma coisa Ah, cara, eu falei que eu não ia pegar Mas eu vou ter que pegar Vantagem desse aqui Ah, eu acho que ele vai aumentar Olha, rapaz Coisa linda Aí sim, amigão A vantagem é uma só, velho A gente consegue escapar dos malandrios aqui Tá, o que a gente pode pegar aqui Nossa, ele causa 10 de dano por tiro Rapaz, eu tô achando que É, eu tô achando que vai ser a nossa segunda run de grid mode Que vai estar rigged E pra, e pra E tipo assim, pra melhorar as coisas A gente ainda vai conseguir pegar um A gente ainda vai conseguir pegar o Rolimental pro The Lost, cara Eu tô bem confiante Putz, o duro que a gente pegou um Curse of the Blind aqui, hein Aí, aí, aí ferrou, né, cara Nossa Cara, se eu pegasse um item de knockback aqui também ia ser espetacular, velho Mas, nossa, cara Depois de ficar dando tanto rerun e rerun Eu finalmente consegui pegar um negócio que vai ajudar a gente a carregar essa run de grid, velho Opa Nossa, e o Dead Long Legs, ele ainda vai ajudar muito, nós Acho que agora é o Little Peep, que chatão Esse Little Peep é mais chato que o comercial do Quai interrompendo o vídeo no YouTube, velho Na moral A gente conseguir pegar mais alguns familiar e pegar com o Joined ainda melhor Nossa, vai ficar muito Cara, a gente vai ficar muito quebrado Não vai pegar nada aqui, velho Vai ficar bem longe deles aqui e aniquilar eles de lonjão, né Da direita que coisou aqui Aê, garoto Abriu mais uma sala Nossa, velho Que cagada Que cagada, brother Na moral, eu tô tendo a minha redenção nesse exato momento, cara É porque eu tô aqui que você pegou Verdade, tá dando sorte pra nós Mas eu acho que eu não vou pegar mais nada, não Nossa, cara Até que X com o Sacred Heart é muito roubado, cara É muito roubado, velho Nossa, mano Eu acho que eu nem entrei na... Ah, não Eu entrei sim Na sala... Na sala branca, lá Nossa, rapaz do céu Nossa senhora Ó Vai vindo Caraca, maluco Eu tô até esquecendo de usar esse ativo da coisinha aqui, mano Tão roubado que eu tô aqui Olha Tão ajudado pelo sistema O que nós podemos pegar agora? Dano, tô nem aí Tô nem aí, parceiro Tô nem aí Essa run é minha e ninguém vai me parar Essa run é minha e ninguém vai me parar, meu amigo Vamos lá, jogo Me surpreenda Isso aqui eu vou pegar também porque ele aumenta o nosso HP Tá Vamos ver o que nós temos de interessante aqui na loja Vamos lá Tchau 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 Cara, é muita... Nossa, mano Olha, eu falo pra você, velho Eu tô... Eu tô levando uma sorte, assim De acabar pegando umas runs roubadas nesse jogo Que até eu... Até eu fico incrédulo, assim, cara Green Bloat Nossa Nem deu... Nem deu tempo... Nossa, nem deu tempo dele... Dele querer me incinerar com aquela brinstone maldita dele, velho Nossa, cara Peguei item de voo Não preciso de... Mano Cara, o que que tá acontecendo aqui, parceiro? O que que tá rolando aqui, amigão? Na verdade não era pra ter pego, mas tudo bem Mano Meu amigo Meu amigo Cara Ah, tinha que pelo menos aparecer um orbitalzinho Só pra acabar com a minha graça Nossa, velho Pior que tem um Sintol ali, hein Pior que tem um Sintol lá, hein Ô, legal que eu tô com... Como eu peguei aquele pedaço de carvão agora Eu consigo... Meu dano, ele... O meu... O círculo de energia, ele vai causando mais dano, tá ligado? Nossa, velho Eu digo que quando você fica com o move speed muito rápido nesse modo de jogo É que você acaba dando umas pisadas de gato meio... Meio tonsa aqui, tá ligado? Mas, mano... Nossa, velho Agora só falta um rubber semente ali pra... Um rubber semente ali pra poder... Ajudar a gente, cara Mas, brother... O que que está acontecendo aqui? Você achou uma Arqui? Caraca Meus parabéns Meus parabéns É a grid mode que você tá fazendo também? Ô... O Trissagon, ele não combina com o Tech-X, né? Não, não combina, tá? Beleza Beleza, beleza, beleza É, vou ter que pegar o Little Harbinger aqui mesmo Não tem outra escapatória não, my brother Meu amigo Meu amigo Run extremamente manipulada Se eu não tivesse com o Tech-X, mas com o Trissagon, velho E o Sacred Heart ainda Rapaz, ia ser... Ah, cara Foda que eu não queria pegar item de HP Eu tô com pouco HP Então é bom a gente garantir, né? Ai, mas eu tô com o Best Friends Aí o... O Best Friends, ele... Ele dá um buff nos familiar, né? Nossa, cara Olha isso aqui que roubo, cara Caralho Caralho Mas essa Kinga não para de spawnar não, velho Caralho 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 Nossa, mano Nossa, velho Solamo Solamo aqui, cara Double Kill Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Nossa, caraca, brother Caraca, velho Tipo assim, a gente aniquilou essa run, velho Tem uma addition? Não vai ter tanta... Tipo assim, não vai ter tanta utilidade Até porque a gente já tem tiro teleguiado, né? Mas já era também Vamos pro pau Vamos pro pau Perfeito 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 Ah, se abrir as portinhas também Ali não vai nem... Não vai nem, tipo... Fazer diferença Porque só vai servir pra me ajudar a carregar meu item Então, foda-se E aí, agora como eu consigo ter esse item que vai carregando o meu ativo aqui Eu já vou só farmando esses orbitalzinhos Nossa, velho Essa sim vai ser a saideira perfeita, mano Na moral, parceiro Então, foda-se Então, foda-se Então Foda-se Não, 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 não. Não, mas vixi, deu bom pra caramba Isso aqui, mano Hum, nossa, cara Arrasamos Arrasamos Arrasamos, senhores Que run bonita Essa sim foi a saideira perfeita, hein Caramba, o jogo deu Agora sim que foi um verdadeiro ato de redenção Nesse jogo Pronto, senhores, era o que queríamos Era exatamente o que nós queríamos Delost Com Rolly Mantle E agora só falta mais 94 moedinhas pra gente liberar o The Keeper